É balto com salto, a sensação da paixão, música minha bebezinha, essa é minha Você é a bebezinha, é gatinha, muito gostosinha Sei que você é mulher, quando quer mais um homem apaixonado Sempre sou apaixonado, quero você do meu lado Vou te dar muito carinho, quero te fazer feliz Você é a bebezinha, a mulher que eu sempre quis E é, é minha, minha bebezinha E é, é minha, minha bebezinha Você é a bebezinha, é gatinha, muito gostosinha Sei que você é mulher, quando quer mais um homem apaixonado Sempre sou apaixonado, quero você do meu lado Vou te dar muito carinho, quero te fazer feliz Você é a bebezinha, a mulher que eu sempre quis E é, é minha, minha bebezinha E é, é minha, minha bebezinha E essa vai pra meu amigo Tode do Brega Guaíra, São Paulo Eu vim assistir seu casamento Vim só pra também comemorar Quero que seja feliz com outro Não quiseste ser a dona do meu lar Agora que estou em sua presença Vim só pra lhe dar meus parabéns Ela me deu a mão se lamentando Ela me deu a mão se lamentando Casei com outro, mas amou você também Ela chorava, seus planos rolavam Caia no chão E se despediu Ela disse adeus E apertou minha mão Ela chorava, seus planos rolavam Caia no chão E se despediu E se despediu Ela disse adeus E apertou minha mão E se despediu E se despedi A wrath Eu vi assistir seu casamento Visto pra também comemorar Quero que seja feliz com outro Não quiser de ser a dona do meu lar Agora que estou em sua presença Visto pra lhe dar meus parabéns Ela me deu a mão se lamentando Casei com outro, mas amo você também Ela me deu a mão se lamentando Casei com outro, mas amo você também Ela chorava, seus plantos rolavam Caia no chão E se despediu, ela disse adeus e apertou minha mão Ela chorava, seus plantos rolavam Caia no chão E se despediu, ela disse adeus e apertou minha mão Chama no copar 98 982 10 23 79 Música É mal com sal e a sensação da paixão, essa é pra beber E hoje em diante pra frente, agora eu sei mais viver A garota do dia e noite, na correria, vem me dar prazer Com amor e carinho, é claro pra mim, acabou meu sofrer Estamos juntinhos, vamos fazer amor, de dia, de noite até o amanhecer Fica comigo Eu estou contigo Meu bem, sem você pra mim Estou correndo perigo Fica comigo Eu estou contigo Meu bem, sem você pra mim Estou correndo perigo E hoje em diante pra frente, agora eu sei mais viver A garota do dia e noite, na correria, vem me dar prazer Com amor e carinho, é claro pra mim, acabou meu sofrer Estamos juntinhos, vamos fazer amor, de dia, de noite até o amanhecer Fica comigo Fica comigo Eu estou contigo Meu bem, sem você pra mim, estou correndo perigo Chama no contato, 98 982 10 2379 E essa vai pra família Carposo, Maracaso e Maralhão Muito obrigado pela força Meu amor, eu parei um pouco pra pensar Que cheguei a conclusão Que cheguei a conclusão Que o nosso amor não pode mais continuar Você foi O amor maior da minha vida Não sei porquê Você agora só me fala em despedida Não dá mais E eu tentei Fim de tudo e cheguei a conclusão E não se deve amar alguém que não lhe quer Viver assim é bem melhor a solidão Vou embora Vou agora Vou sofrer bem longe da minha solidão E eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o seu perdão E eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o seu perdão Não dá mais E eu tentei Fim de tudo e cheguei a conclusão E não se deve amar alguém que não lhe quer Viver assim é bem melhor a solidão Vou embora Vou agora Vou sofrer bem longe da minha solidão E eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o seu perdão Eu voltarei para pedir o seu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o seu perdão Chama no contato 98 982 10 23 79 Essa é do meu amigo Eu voltarei para pedir o seu perdão Eu estou aqui para pedir o seu perdão Se eu errei Se eu errei Machuquei seu coração Abre essa porta Cê tá com a nós conversar Eu sei Que o culpado da nossa separação Se eu errei Eu vim pedir perdão Só não maltrate o meu pobre coração Não, não me abandone Não me faça mais sofrer Estou sozinho Precisando de você Sem que os carinhos É difícil viver Não, não me abandone Não me faça mais sofrer Estou sozinho Precisando de você Sem que os carinhos É difícil viver Eu estou aqui Para pedir o seu perdão Se eu errei Machuquei seu coração Abre essa porta Cê tá com a nós conversar Eu sei Que o culpado da nossa separação Se eu errei Eu vim pedir perdão Só não maltrate o meu pobre coração Não, não me abandone Não me faça mais sofrer Estou sozinho Precisando de você Sem que os carinhos É difícil viver Não, não me abandone Não me faça mais sofrer Estou sozinho Precisando de você Sem que os carinhos É difícil viver Chama no contato 98 982 10 23 79 E essa vai pra meu irmão Júlio César Gonçalves Que me ajudou nesse trabalho Obrigado, meu irmão Não sei O que acontece comigo Estou apaixonado Pela mulher Do meu melhor amigo Não sei Não sei O que acontece comigo Estou apaixonado Pela mulher Do meu melhor amigo Sempre que ela me olha Mexe com meu coração O que eu sinto no peito Meu Deus não tem jeito Eu sei é paixão Sempre que ela me olha Mexe com meu coração O que eu sinto no peito Meu Deus não tem jeito Eu sei é paixão Não sei O que acontece comigo Estou apaixonado Pela mulher Pela mulher Do meu melhor amigo Não sei Não sei Não sei O que acontece comigo Estou apaixonado Pela mulher Do meu melhor amigo Sempre que ela me olha Mexe com meu coração O que eu sinto no peito O que eu sinto no peito Meu Deus não tem jeito Eu sei é paixão Chama no contato 98 982 10 23 79 E essa vai pra meu amigo Naldo Doutor da mega churrascaria em Turilândia Maranhão Melhor cartaz O melhor cartaz da cidade Hoje me disseram Hoje me disseram que se beija bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu que te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor que você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale aqui Aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale aqui Aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor que você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale aqui Aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale aqui Aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Mais um sucesso com o Enaldo Boçal Ao vivo Preciso gentilmente Para me tirar da solidão Você é a garota que eu quero Pra ser a dona do meu coração Não sei por que razão Não sei por que razão me apaixonei Só sei que sem você não sei viver A vida para mim só tem sentido Se algum dia ficar junto de você Te amo Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo E sem você não sou ninguém Desde quando eu te conheci Olha Olha, não consigo esquecer Olha, não consigo esquecer Tudo que eu mais quero nessa vida Beijinho é ficar junto de você Não sei por que razão me apaixonei Só sei que sem você não sei viver A vida para mim só tem sentido Se algum dia ficar junto de você Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo E sem você não sou ninguém Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo E sem você não sou ninguém Te amo, te amo